String 1, String 2 Entrada de texto, vamos lá, nome val01, opa, val01, acerto E um outro imputer aqui, opa, val02, ok, por fim a gente vai colocar aqui um botãozinho Submit com rótulo enviar, ou melhor, validar E aí eu vou criar nessa web application um outro JCP Que vai se chamar validação Enquanto eu estou fazendo isso aqui, nós temos dúvidas, Tati? Não, não temos nenhuma dúvida Espero que isso seja bom A gente vai pegar aqui, eu vou inclusive aproveitar o código dos outros Dos outros lugares Opa Vou pegar aqui R$2 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 E If Val01 Igual ou igual Val02 R$2 Vamos pegar aqui R$2 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 Validação bem sucedida Não falhou, ok? Isso aqui é um bem simples que eu acabei de fazer aqui, só para mostrar um exemplo de validação de formulário, que seria assim. A gente tem aqui dois campos, string1 e esse deveria ser string2, é porque eu errei o texto, espera aí. Opa, string2, deixa eu dar um br aqui para ficar mais visível. Deixa eu rodar essa aplicação novamente. Tem aqui string1, string2, certo? Aí eu digito aqui billy e aqui eu digito tati. O que é que vai acontecer com essa validação se ela está comparando a igualdade entre as duas strings? Quando eu apertar em validar, ele vai dizer validação falhou. Se eu voltar aqui e escrever billy embaixo, opa, validação falhou, opa. Ah, desculpem, é porque isso aqui está errado. Na verdade eu devia usar o método equals. Por que usar o método equals aqui? porque string em Java é objeto, não é tipo primitivo, ok? Agora deve funcionar. Ok. Validação bem sucedida. Nesse if aqui, eu coloquei simplesmente esse if como condição para que ele escrevesse validação bem sucedida. Mas eu poderia colocar esse if como condição para, por exemplo, ele cadastrar um usuário ou não. Por exemplo, na parte em que eu coloquei aqui no formulário da nossa atividade... ... ... ... ... ...